Pesadelos 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 Não podem mudar a realidade Só acontecem quando Estamos de olhos fechados Sua imagem dormindo Eu guardo de verdade E os meus sonhos são extensão De suas vontades Vamos ter respeito Pelo abraço Vamos ter respeito Pelo afato Construir um castelo Maior que tudo Somos eu e você Cumprir a favor do mundo Somos eu e você Cumprir a favor do mundo E para todos Po locker vão É É É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma